Olá! Hoje é sexta-feira, dia 14 de agosto, e você fica agora com as notícias mais importantes desta semana no 7x4. Nesta edição, você confere! É inaugurada a creche escola do Pestana. A EME José Roberto Perosa Havaiane Zeito atenderá cerca de 150 crianças de 0 a 5 anos. A partir da próxima segunda-feira, estarão abertas inscrições para a frente de trabalho. Esta semana é comemorado o Agosto Dourado, o mês de conscientização sobre a necessidade da amamentação exclusiva até os 6 meses de idade. Pulverização em toda a cidade começa nesta sexta-feira. Essas e outras informações você confere agora no 7x4, seu resumo semanal de notícias da Prefeitura de Urupesa em 4 minutos. Ontem à tarde, foi inaugurada a nova creche escola do Pestana. A unidade recebeu o nome do ex-prefeito Zeito e a família do homenageado esteve presente na cerimônia. Zeito administrou o Urupes por 8 anos, de 1997 a 2004, e deixou um grande legado na história da cidade. A EMEI José Roberto Perosa Havaiane Zeito poderá atender até 150 crianças de 0 a 5 anos. O edifício conta com todos os ambientes necessários para atender as crianças, como salas de atividades, berçário, fraudário, lactário, cozinha, refeitório e lavanderia, entre outros. A creche atende os padrões de acessibilidade previstos na legislação, bem como as exigências de sustentabilidade. Esta semana é comemorada a campanha do Agosto Dourado, símbolo na promoção do aleitamento materno no Brasil e no mundo. A criança que recebe a amamentação é mais saudável. Apesar de não ser uma tarefa fácil, as mães devem persistir na amamentação pelo menos até os 6 meses de vida do bebê. A Organização Mundial da Saúde confirma que o aleitamento materno é a mais sábia estratégia natural de vínculo, afeto, proteção e nutrição para a criança. E constitui a mais sensível econômica e eficaz intervenção para a redução da mortalidade infantil. Em Urupês, o programa Criança Feliz Primeira Infância atua na orientação e incentivo a mães lactantes. E o trabalho das visitadoras tem impactado positivamente a realidade das participantes, pois atualmente no município há um grande número de mães que amamentam seus filhos até os 2 anos de vida ou mais. Além da mortalidade infantil, o aleitamento materno previne diarreias, infecções respiratórias, alergias, colesterol alto, diabetes, hipertensão e até câncer de mama. E também aumenta a capacidade de inteligência e fortalece o vínculo afetivo entre mãe e filho, melhorando a qualidade de vida. A partir da próxima segunda-feira estarão abertas as inscrições para a Frente de Trabalho, um programa de auxílio-desemprego oferecido em uma parceria entre o governo do estado de São Paulo com a Prefeitura de Urupês. O programa vai oferecer durante um período de pelo menos seis meses, qualificação e ocupação profissional para 20 moradores desempregados em situação de vulnerabilidade social. Para se cadastrar, é necessário estar desempregado há mais de um ano, residir no estado de São Paulo há mais de dois anos e ser morador do município. Para se inscrever, os interessados deverão comparecer com RG, CPF, comprovante de residência e carteira de trabalho no Ganha Tempo, ao lado dos Correios, das oito da manhã ao meio-dia e das quatorze às dezessete. As inscrições vão de 17 a 21 de agosto. A Prefeitura de Urupês, por meio da Diretoria de Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos e da Secretaria de Saúde, realizará a pulverização com hipoclorito de sódio em toda a cidade, em prevenção ao Covid-19. Hoje, a ação será a partir das sete horas da noite, nos bairros Mundo Novo, parte das ruas do centro, Guaripu, Vila Toscana, Parque Industrial e começo da rodovia vicinal Comendador Shafik Saab. E durante a próxima semana, todos os dias, a partir das sete horas da noite, os demais bairros da cidade. É importante que as pessoas não transitem nem deixem os seus carros estacionados nas ruas, que serão pulverizadas. Confira a data em que seu bairro será pulverizado na página da Prefeitura e do Facebook, procurando por Covid-Urupês. A Prefeitura de Urupês informa que, de acordo com o calendário eleitoral estabelecido na Lei nº 9.504, de 97, a partir de amanhã, dia 15 de agosto de 2020, serão desativados os canais de comunicação institucional do governo, como a página da Prefeitura no Facebook e no Instagram, até o fim do período eleitoral. Informações sobre a Covid-19, como o Boletim Diário de Casos, continuarão a ser divulgadas no site oficial da Prefeitura, em www.urupês.sp.gov.br e nas redes sociais, como o arroba CovidUrupês, conforme autorizado pela Justiça Eleitoral. E por este motivo, hoje é o nosso último programa. Após o período eleitoral, voltaremos com o 7x4 e as notícias mais importantes da cidade para toda a população. Você conferiu os destaques do 7x4, seu resumo semanal de notícias da Prefeitura em 4 minutos. Até mais e obrigada por nos acompanhar até aqui.